Bom dia, bom dia. É um prazer estar novamente aqui, começando mais uma manhã de formação, agradecendo a presença de todos os nossos professores pedagogos, coordenadores pedagógicos das entidades escolares, os nossos gestores que estão aqui presentes, agradecendo a participação dos nossos intérpretes, mais um dia aqui conosco. Essa é a nossa terceira, terceiro momento formativo dessa semana, essa semana que tem como tema, primeiro ciclo de palestras sobre educação especial inclusiva em tempos remotos, momento onde a gente está separando, para que a gente troque conhecimentos e informações e para que a gente consiga melhorar a nossa prática diária, e é um momento em que a gente prioriza como essencial, por ser essencial, na nossa formação continuada, na nossa formação inteira. E hoje nós estamos com um tema bem interessante, que é um tema que todos os professores nesse momento se encontram meio perdidos e atordoados diante de tantas informações novas, diante de aprendizagens novas, metodologias novas e situações inesperadas, questões também relacionadas à saúde física, que muitos adoeceram, tiveram esse problema da Covid. Então, diante de todos esses aspectos, a saúde mental do professor, nessa época de pandemia, pandemia, ela deve ser um tema priorizado nos debates, porque é algo que influencia diretamente no nosso ensino-aprendizagem, né? Mas antes da gente falar sobre o nosso tema, conversar com a nossa palestrante, né? Eu queria dizer para vocês que eu estou muito contente, hoje é um dia muito especial para a educação. Nós começamos a nossa vacinação dos profissionais da educação, isso é maravilhoso, isso é, traz um alívio à alma da gente, que é impressionante, é alegria, a sensação de alívio, né? A sensação de o início, né? De uma proteção mais precisa contra esse vírus, contra essa doença que parou as nossas vidas. Por muito tempo nós ficamos sem atividades escolares, hoje nós estamos em atividade, não é ainda do jeito que nós gostaríamos, mas poder fazer parte desse momento, é maravilhoso, poder fazer parte desse momento, eu estive, né? Agora há pouco, lá no CiproSan, na quadra do CiproSan, onde houve o início da vacinação, eu trouxe, tinha preparado para vocês aqui, uma foto para mostrar, né? O momento em que nós vivemos, a nossa primeira professora, nossa coordenadora, a professora Maíla, foi a primeira vacinada, né? E foi um momento de muita emoção, ela se emocionou, não sei se os meninos vão conseguir colocar aqui para vocês, porque nós tivemos um pequeno problema, na verdade, na energia do nosso servidor, e a gente teve que improvisar para estar aqui com vocês nesse momento, então eu não acho que eles não vão conseguir postar a foto, quem sabe até o final eu consiga mostrar para vocês. Mas hoje nós iniciamos, nós estamos aí, numa programação para, até o final da semana, vacinarmos mais de 900 servidores da educação infantil e da educação especial. É um momento maravilhoso, excepcional, assim, fantástico, emocionante, e a gente agradece a Deus por essa oportunidade, e a todos os nossos gestores municipais e estaduais, a nossa parceria entre secretaria de educação, sindicato dos professores, e trabalhando todos juntos, a gente está conseguindo alcançar, né? O nosso grande objetivo, que é a vacinação dos nossos professores, essa é só a primeira etapa, a sequência disso, né? Vai abarcar todos os servidores da educação, não vejo a hora de poder ser vacinada também, para que eu também sinta esse alívio e essa emoção, certo? E, aproveitando que nós estamos falando de coisas boas, eu queria lembrar aqui, né? Uma certa situação, no último, no nosso último evento, nós falamos sobre as práticas pedagógicas no ensino remoto, nós falamos sobre a exerção dessa cultura digital. E aí, como fruto dessas nossas orientações, né? Das palestras que foram ministradas naquele nosso último encontro, eu queria enaltecer mais uma vez, e aí eu estou, não sei se vocês estão conseguindo ver a minha camisa, muito bonita aqui, muito especial, é a camisa do projeto Cultura Digital, lá da Escola São Vicente de Paula, lá no Lago Grande, né? Os nossos colegas lá da comunidade do Paissandu, acredito que é isso, me corrijam se eu estiver errada, meu Deus do céu, tomara que eu não tenha errado o nome da comunidade. Mas a Escola São Vicente de Paula, do nosso diretor, o professor Paulo Eder, com a sua equipe também tinha separado uma foto especial, que eu estive lá com eles no mês passado, e eles estão nesse projeto maravilhoso, que é esse projeto Cultura Digital na escola deles, onde eles têm aprendido diariamente novas metodologias, novos aplicativos, novas formas de trabalhar com seus alunos, os professores estão se apoderando desse conhecimento acerca da tecnologia, né, dessas metodologias remotas, estão utilizando grupos de WhatsApp, né, com os pais de alunos que têm condições de poder, de ter o celular e a internet, que possam fazer essa troca. Então, realizando um trabalho fantástico, e eu estou muito contente de fazer parte, ganhei essa camisa aqui deles e prometi que hoje eu estaria com ela para mostrar o orgulho que a gente sente quando vocês conseguem, né, executar as propostas que a Secretaria de Educação coloca aqui diante de vocês, esses novos desafios, porque a gente consegue dar orientações gerais, propor coisas mais gerais, e quando vocês conseguem assimilar e jogar isso na realidade de vocês é fantástico. Essa não é a única escola, nós temos outras escolas que estão fazendo grandes esforços, né, para introduzir essa cultura digital, né, em todos os aspectos, em todas as regiões aqui, e isso tem nos deixado muito contente. Então, eu parabenizo, né, a escola e os anexos da Escola São Vicente de Paulo, todos os professores estão envolvidos nesse projeto, a gente agradece o comprometimento de vocês, e agradece também o comprometimento de todos os nossos professores, de todos os nossos pedagogos da rede, que estão se desdobrando, né, fazendo com que a sua realidade seja diferenciada, nós estamos vivendo um momento muito complexo, mas cada dia vocês superam, e a gente agradece essa parceria, essa disponibilidade de vocês a cada dia estarem fazendo o melhor. A gente agradece imensamente. E aí aproveito, né, para convidar vocês aí, para curtirem a nossa palestra de hoje e esses demais que nós tivemos, para que vocês possam comentar e fazer os compartilhamentos, né, compartilhem com outros professores, com outros gestores, com outros pedagogos que não estão aqui, de outras redes, porque o conhecimento nunca é demais. Momentos formativos como esse são prioridade, né, na nossa rede, devem ser prioridade para os nossos pedagogos, para os nossos professores, independente da região em que estejam. A gente sabe que alguns não têm essa oportunidade, porque não têm o acesso à internet, muito embora os nossos colegas aqui presentes sejam muitos da região de Rios e Planalto, ainda existem algumas localidades que a gente não consegue alcançar por conta, né, do acesso à internet. E eles gostariam muito de fazer parte. Então, nós que temos essa oportunidade, temos que valorizar, temos que nos apoderar desse momento que nós estamos aqui juntos para trocar essas informações. Na manhã de ontem e na tarde, nós tivemos os momentos maravilhosos de troca, de diálogo, de conversa, de muito aprendizado acerca da educação especial, os aspectos legais, as funções do professor da educação especial. E hoje, ah, e antes de falar do de hoje, eu gostaria de ressaltar que antes de ontem, a nossa professora Letícia, que tem ajudado a gente na interpretação aqui, juntamente com os outros professores intérpretes, fez aniversário. E a gente nem cantou parabéns aqui, eu gostaria de ressaltar e desejar que Deus abençoe a sua vida, professora Letícia, que você consiga alcançar seus objetivos e agradecer imensamente pela sua contribuição aqui conosco, tá? Então, muitas felicidades e muitos anos de vida, tá? Professora Letícia, que tem nos ajudado imensamente nesse processo, tanto da construção, como da organização aí, do processo dos professores intérpretes, e tem feito uma diferença muito grande na nossa rede, tá? Então, vamos lá para o nosso tema de hoje, que é um tema muito especial, muito importante, o qual nós devemos priorizar. Para isso, está aqui conosco hoje, né, a Anabelle Pena Lima Guimarães, Magalhães Cruz, que é psicóloga, mestre em gestão social, educação e desenvolvimento local, com ênfase em educação, que é doutoranda em educação, e hoje está aqui para compartilhar conosco um pouquinho acerca da saúde mental do professor em tempos de pandemia. Anabelle, a gente agradece imensamente a sua participação, o aceite ao nosso convite, esse é um canal em que nós utilizamos para ter essas conversas, essas trocas com os nossos professores, com os nossos pedagogos e gestores, entendendo que essa formação continuada e em serviço, ela é essencial na nossa prática. A gente agradece por você ter nos dado a oportunidade de ouvi-lo e certamente a gente tem muito que aprender com você hoje. Agradeço imensamente e peço que você fique à vontade agora para conversar conosco. Bom dia a todos, bom dia, Jéssica, bom dia, professores, agentes escolares de maneira geral, diretores, colaboradores da escola, e outras pessoas que porventura possam estar interessadas nessa temática. Eu sou Anabelle Magalhães Cruz, também sou professora, atuo como psicóloga, como a Jéssica já falou, eu sou parda, tenho cabelos longos, uso óculos, estou com uma blusa azul, com flores verdes e brancas, é um prazer estar aqui com vocês nessa manhã. E aí a gente vai conversar então, como o nosso tema já sugere, sobre saúde mental, da qual eu me incluo também, porque a gente precisa pensar juntos. Uma das grandes questões em relação à saúde mental é a gente pensar nas estratégias. Muitas vezes a gente começa a adoecer e não percebe esse adoecimento, ou talvez negue esse adoecimento por várias outras questões, às vezes essa negação, como eu venho observado em muitos casos, está relacionada também ao nosso medo de parar de trabalhar, de não dar conta das nossas atividades, ao nosso compromisso com os nossos alunos. Então, a gente tenta se manter de pé. E eu sei que não é tão fácil assim. Quero também agradecer aí pela presença do nosso intérprete, o Alexandre Magno. Obrigada, Alexandre, por contribuir, por ajudar. É muito bom ter você aqui com a gente também. Quero agradecer a professora Geisa, que fez esse convite para mim, uma grande pessoa, uma grande mulher, uma grande professora. Parabenizar a Letícia, também muito querida, a gente já se conhece. e dizer que a nossa manhã de hoje não é para trazer soluções prontas, mas é para implicá-los a pensar no que tem acontecido com a gente. Nesse momento difícil, eu acho que já foi mais difícil, as coisas já têm começado a mudar, um pouquinho, pelo menos. A Jéssica já traz aí as novidades da vacina. E isso é bastante importante. renova as nossas esperanças e a gente precisa muito disso para continuar. Então, diante de tudo que nós vivenciamos em relação à Covid, aí numa população mundial que soma mais de 7 bilhões de pessoas, só em 31 de março de 2021 foram registrados mais ou menos 11.769 mortes por Covid em todos os países do mundo, e o Brasil também não fica atrás. Só em março, aí tem mais ou menos mais de 3 mil pessoas que foram atingidas chegando a óbito. Então, é uma realidade dura. Em outras palestras, conversando, a gente tem dito que é muito difícil lidar com esse inimigo invisível, porque quando você tem um inimigo, um suposto inimigo, que seja qualquer coisa, uma dificuldade, mas você sabe o que é, é muito diferente. É como se a gente entrasse num tempo de guerra sem saber se a gente pode ser atingido e sem saber direito que armas a gente pode usar para se prevenir e para caminhar em relação a isso. Então, a gente viveu aí um grande desafio e ainda vive. A gente sabe que a pedagogia, a escola é sempre o oposto de isolamento. Pelo contrário, vários teóricos da psicologia vêm trazendo a importância dos aspectos afetivos no desenvolvimento da própria aprendizagem. E como é que a gente desenvolve isso tudo? Como é que a gente transforma isso tudo diante desse desafio da distância? Eu quero dizer também que eu sou de Santarém do Pará e, apesar de morar fora, já tem um tempo. Então, eu estive em Santarém no mês de março fazendo pesquisa do doutorado e fiquei um tempo na escola Nossa Senhora de Fátima lá com a diretora Odalice e acompanhei um pouco as rotinas escolares e pude perceber que o trabalho não parou. A pandemia continuou embora em um apostilamento dos professores com os alunos, mas o tempo todo os professores na escola trabalhando, se revezando e passando por por várias transformações criativas para dar conta aí da nossa atividade escolar. Darlene, obrigada aí pela sua presença com a gente, tá bom? Agora que vocês trocaram, é um prazer estar aqui com você também. Então, assim, a gente vem vivendo um momento muito forte de muitas dores e incertezas, mas a gente precisa conversar sobre isso. E daí a gente poderia dizer, mas vamos falar sobre isso de novo o tempo todo. Nós somos humanos, a gente precisa saber como é que a gente está. então hoje, o meu maior objetivo na realidade é com que a gente possa refletir sobre como é que a gente tem conduzido a nossa saúde mental, como é que tem sido esse processo. Eu não sei como é que foi para vocês no início de tudo, mas eu acompanhei muitos professores no estado do Amazonas, onde eu estava morando no primeiro ano dessa pandemia, e colhi muitos relatos sobre o sofrimento, sobre a dificuldade de acesso às famílias, sobre a falta de internet, e daí tantos sistemas vêm dizer que a internet é salvacionista desse momento, que a tecnologia, na verdade, é salvacionista. E aí a gente vai deixando algumas dimensões humanas esquecidas nesse processo. Eu vou pedir para vocês liberarem o meu slide, para mostrar para o pessoal, por gentileza, peço para o Teio liberar. Então, há um tempo atrás, muito antes dessa fase de pandemia, o Alan Francis, psiquiatra, ele dizia que nós acabamos transformando os problemas cotidianos em doenças mentais, talvez por não saber lidar, ou talvez por sofrer o impacto de tanta coisa junto ao mesmo tempo, numa vida veloz, onde muitas vezes a gente não tem tempo suficiente de fazer determinadas coisas por nós, porque a gente está sempre muito ocupado e também distante da nossa família. Então, os adoecimentos, eles vão chegando por vários motivos. Muitas vezes é só cansaço, mas isso também nos afeta. Então, ele já levantava isso. Imagine agora essa situação em tempos de pandemia. Então, vamos conversar um pouquinho sobre a saúde emocional do educador. Do ponto de vista da psicossomática, nós podemos pensar que as doenças, elas representam uma válvula de escape de conflitos intrapsíquicos e emocionais. o Freud, ele dizia uma coisa interessante, que se você esconder quem você é, nem que seja a ponta dos seus dedos vai falar. O que ele queria dizer com isso? que não tem como reprimir, guardar tudo, esconder tudo, ainda que seja um adoecimento, algo que não está perfeitamente elaborado, que às vezes acontece até dentro das relações de trabalho, o corpo, ele vai expressar de alguma forma esse adoecimento. Então, a psicossomática, ela já vem nos ajudando a compreender que as emoções, elas podem retrair ou elas podem impulsionar e elas são muito importantes nesse tempo de adoecimento. A gente poderia perguntar, então, professor, professora, do que sofremos tanto na atualidade? O que que tem acontecido com a gente? Que adoecimentos tem chegado? Que situações a gente não está dando conta e a gente precisa se perguntar, eu tenho que dar conta de tudo? Eu sou super-homem, super-mulher, na qual eu preciso dar conta de todas as situações, como é que eu posso lidar, então, com as minhas próprias dificuldades? Eu sempre brinco, faço um trocadilho com a palavra educador. Se você separar o edu do cador, você vai ver educar a dor de quem? Educo a dor de quem, na verdade? Então, o Hipócrates, ele já dizia que para a gente compreender os processos de adoecimento, a gente precisa pesquisar a origem da doença, compreender o que está acontecendo à nossa volta e ele já dizia muitos anos atrás que condições climáticas, determinados estilos de vida, pressões sociais podem causar doenças e agora a gente vive diante de algo muito real que é essa questão da pandemia que vem afetando, então, o nosso contato humano. Se a gente já vivia no WhatsApp, nas redes sociais, enfim, utilizando isso como recurso, isso se tornou obrigatório. Eu lembro que recentemente, discutindo num grupo de estudo, uma pessoa levantou uma fala que era a seguinte, ah, alguém pegou seu auxílio emergencial e foi comprar um celular, porque, né, talvez essa pessoa seja fútil e a outra pessoa do grupo levantou, não, ela precisava trabalhar, então, ela comprou o celular para continuar trabalhando, para continuar de alguma forma tendo possibilidades de trabalho para sustentar a sua família. Então, o celular se tornou esse meio e aí parece que agora ele está colado, atrelado a nós e passa a ser, então, uma parte de nós e a gente já não se desliga disso, não vive sem e utiliza para trabalhar e às vezes a gente fica muito, muito mais tempo. Se a legislação de trabalho, ela já preconizava uma, um tempo de intervalo para trabalhar, nesses tempos de pandemia, a gente percebeu que esse tempo ele se esgotou. Às vezes a gente fica na frente do computador do horário que a gente acorda e vai perdendo o horário. Eu acompanhei algumas pessoas que começaram a ter vários problemas emocionais, inclusive, e quando eu ia sentar para conversar, para investigar o que estava acontecendo, essas pessoas deixavam de almoçar, perdiam a sua rotina, ficavam constantemente trabalhando, Então, uma coisa importante, apesar de todas as dificuldades que a gente passou, é continuar se relacionando com a questão da rotina. A rotina, ela é importante. É importante... Bom dia, Marineide. Obrigada pela presença. Então, a rotina, ela é muito importante para que a gente também se organize e continue levando a nossa vida. Então, assim, é preciso ter uma organização, não dá para viver de forma desorganizada, trabalhando continuamente, porque o adoecimento, com certeza, ele vai ser certo. a gente não podia mais estar saindo de casa, a gente reclamava antes da falta de tempo transitando de um lugar para outro, mas olha que curioso, continuamos sem tempo, às vezes dentro de casa, na situação de pandemia e ainda assim sem tempo, sem conseguir se organizar, sem conseguir ter tempo para a gente dentro desse tempo extenso de trabalho e de preocupações. Outras preocupações que muitos professores conversaram comigo em relação às condições sociais dos alunos. Olha, eu acompanhava hoje, uma bom dia, bom dia a todos, é um grande prazer estar com vocês. Eu acompanhava algumas equipes de trabalho, os professores sempre diziam uma coisa assim, eu tenho alunos em situação de vulnerabilidade social, alunos em situação muitas vezes de violência doméstica, de violência sexual, eu estou muito preocupada, isso está me desgastando, acabando comigo, como é que eu vou fazer? Então, o professor que de fato ele tem esse compromisso ético com seus alunos, ele entende que a relação que acontece entre aluno e professor e professora não é só uma relação pedagógica de sala de aula, envolve essa preocupação, envolve o afeto, envolve saber se essa criança ela está bem, a gente perdeu essa conexão com esse distanciamento, aonde em Santarém mesmo, eu pude perceber que muitos pais demoravam para ir à escola, pegar os apostilamentos, iam já no final desse processo e aí a gente encontra área pedagógica vai perdendo essa referência do contato, isso é fonte de preocupação para quem deseja fazer um trabalho bem feito sem dúvida, agora assim, vai somando tudo, soma as preocupações com a nossa saúde, com a saúde da nossa família em tempos de pandemia, a gente nunca sabe quem pode pegar, o que que pode acontecer se eu pego covid, se eu vou ser sintomática, se eu vou ser assintomática e isso tudo vai afetando o meu emocional, então a gente já vem sofrendo esse impacto há muito tempo no início da pandemia quando a gente viveu os momentos de lockdown e vamos ficar em casa, não vamos mais sair, vamos reinventar as práticas pedagógicas, será que isso é possível? Eu não tenho intimidade com a internet, eu não tenho intimidade com práticas de metodologias ativas nesse tempo atual, como é que eu faço? Será que é possível às vezes depois de tantos anos de magistério eu reinventar a minha forma de ensinar? Isso não foi vivido de forma tão natural, gente, hoje a gente já fala com mais naturalidade, a gente já está aqui dando uma palestra utilizando dos meios de tecnologia para conseguir transmitir um conhecimento ou gerar um diálogo com a comunidade, mas não foi tão simples assim no início, a gente não pode tratar isso com uma extrema naturalidade como se tivesse sido perfeitamente dentro de uma normalidade da nossa vida diária, porque não foi. Foi uma adaptação muito grande para todo mundo em várias áreas de trabalho dentro da docência não foi diferente, porque a gente trabalha com crianças, a gente trabalha com adolescentes, trabalha com adultos, também trabalha nessa gerência que envolve a família. E a gente entrou num ritmo tão alucinante de trabalho para dar conta de tudo isso, mas principalmente pela questão de lidar com os nossos alunos, de não falhar. e aí eu trouxe algumas perguntas que eu preciso fazer e eu vou fazer essas perguntas para que você que me ouve pense nisso, reflita sobre isso. Como é que ficou a assistência aos nossos próprios filhos em tempo de pandemia? O nosso reconhecimento enquanto professor nesse processo, ele de fato acontece? Será que a família percebe o quanto que a gente atua ou mudou alguma forma na família de pensar sobre a nossa atuação? Será que as famílias, a sociedade passou a entender o professor de outra forma, a professora de outra forma? As incertezas que esse momento gerou, as incompreensões onde tudo eu tenho que saber ouvir e compreender, mas e a mim? Eu como agente da educação, quem escuta? Eu lembro bem, gente, de uma palestra que eu estava participando dessa palestra, na verdade era uma roda de conversa e aí uma das professoras foi revelar ali, naquele momento, daquela roda de conversa, que ela estava com Covid dentro da casa dela, mais seis pessoas estavam com Covid e aí a gestora naquele momento que estava lá, a gestora dela disse, mas você não falou nada para mim, ela disse, mas eu não podia porque eu não queria que a minha competência fosse questionada, na verdade a gerência não estava questionando a competência dela naquele momento, mas ela mesma enquanto sujeito de trabalho que questionava a sua competência e o medo de dizer e é muito importante a gente ter alguém para falar, a gente dizer o que está vivendo, olha só, seis pessoas com Covid, aquela professora era menos assintomática da sua casa e aí ela tomou tudo para si, resolvendo tudo com várias horas de sala de aula e dando conta de tudo isso sem dar conta. Aí eu pergunto, como dar conta dos nossos saberes, da nossa prática docente nesse tempo? A gente sempre falou em questões que ultrapassavam os muros da escola, agora ultrapassou tudo, porque a escola passou a ser a nossa casa, o nosso campo de trabalho passou a ser a nossa casa e aí as relações entre afeto e razão, as relações entre afetividade e educação, como que se estabelece? E aí a gente começa a refletir, é a função da escola dar condições adequadas? Será que a gente não vive sobrecarga de turnos? Outras situações como assédios, dificuldades de relacionamento, isolamento emocional, isolamento social que foi inevitável, mas eu também pergunto uma coisa importante, e os nossos hábitos diários, como é que foi para vocês? Como é que você desenvolveu a sua estratégia para tentar dar conta de chegar até aqui? Se você foi vivendo como uma bola de neve, como é que vai ser o seu retorno? Você já parou para pensar que agora a gente vai caminhar para um futuro retorno presencial depois da vacinação? Isso vai acontecer e daí eu preciso me readaptar, eu preciso pensar quais serão as minhas estratégias daqui para frente, eu preciso me reinventar o tempo todo enquanto professor, olha, ser professora é um desafio, porque não é só apenas ter o conhecimento pedagógico daquilo que eu ensino, tem mais, é inteligência emocional, é saber lidar com as dificuldades do outro, é saber ouvir o outro, mas é saber lidar comigo mesmo e nem sempre é fácil, às vezes a gente tem vontade de explodir, às vezes a gente explode, se a gente não explode, como eu falei no início da nossa palestra, o corpo mostra alguma coisa, é uma queda de cabelo, é uma alergia, é uma unha que não cresce mais depois da Covid, é um cansaço, é problemas de relacionamento, perdas de pessoas, seja infelizmente para a morte, ou mesmo perda de pessoas do nosso convívio, mudança na vida das pessoas, muitas pessoas que passaram a enxergar outros valores e aconteceram afastamentos, nós somos humanos, a gente sente todos esses impactos na relação, a gente percebe até que a gente sente saudade de quem a gente achava que não sentia saudade nesse tempo, porque isso tudo vem mexendo com a gente, e aí eu pergunto para vocês, como é que tem acontecido e como acontece desde o início da pandemia, essa relação entre o tempo para si, enquanto sujeito, eu estou perguntando para você, não esquece que você é docente, esquece que você é professor, esquece que você trabalha como agente educacional, independente da área, como é o seu tempo para você? Como é o seu tempo de lazer, mesmo às vezes dentro de casa, a organização do seu sono, da sua alimentação, e aí depois eu vou perguntar como é que é a organização do trabalho. Gente, durante esse tempo de pandemia, problemas que já existiam, eles se dimensionaram muito mais, aumentou o nível de alcoolismo, de pessoas com ideação suicida, pessoas que não tinham pressão alta, desenvolveram pressão alta, muito mais problema de ansiedade, pessoas com choro compulsivo, até a síndrome do coração partido, que é uma síndrome que parece que a pessoa tem problemas cardíacos, mas quando ela vai fazer os exames clínicos, não aparece nada cardíaco, mas tem todo um componente emocional, e outras situações, como insônia, depressão, dificuldade na libido, e outras situações que foram acontecendo. E aí a gente vai atrelando a coisas muito específicas da vida docente, como por exemplo, o uso da voz, né? Recentemente eu tenho acompanhado algumas professoras que, mesmo na distância, em lugares onde existe essa transmissão remota da sala de aula, estão com problemas de voz. E aí eu pergunto, mas você não tem dado aula todos os dias, mas como é que você tem forçado tanto a sua voz? Aí a professora vai respondendo, eu me sinto com muita dificuldade de estar nesse momento remoto, eu forço muito mais a minha voz, o meu emocional está afetado, e outras situações que vão aparecendo. E aí as situações de estresse geradas, porque as situações de estresse não têm relação apenas com as relações de trabalho, que vão acontecer em qualquer área de trabalho, independente da educação. Tem relação também com o fato de como nós lidamos com a nossa vida, como a gente organiza a nossa vida, e como é que a gente se coloca, e como a gente se percebe. Veja bem, gente, o estresse é uma coisa que não é apenas subjetiva, não. O estresse vai se manifestar fisicamente. Se você fizer um exame de sangue para saber o seu nível de cortisol, você vai identificar se está alto ou não. Existem questões neurobiológicas envolvidas nesse processo. E aí eu trago também aqui, eu chamo atenção para situações relacionadas à ansiedade, que eu já citei no slide anterior, que estão relacionadas às vezes à síndrome do pânico. Pessoas que já sentiam, começam a apresentar mais. E chamo também atenção para uma coisa, que às vezes a gente fala muito pouco. Eu pergunto para você, você é muito rígido? Ou você é rigoroso? Como é que é? Eu deixo aí um, para você pensar um pouquinho, rigidez demais. O que seria rígido? Vamos pensar um pouquinho? Vou pegar aqui o meu celular como exemplo. Celular, se a gente pensar nessa perspectiva que eu estou falando, é rígido. Se eu forçar, ele vai quebrar. Se eu forçar muito, ele vai quebrar. Vamos pegar aqui o fone de ouvido, então, que não é rígido, é mais flexível. Eu posso dobrar, mas ele vai voltar aqui ao seu formato. A gente pode pensar como é que a gente é nesse sentido. Será que eu sou rígido demais? Por que eu pergunto isso para vocês? Porque tem uma psiquiatra chamada Alexandrina Meleiro, que ela diz que personalidades muito rígidas, elas têm uma possibilidade muito mais próxima das questões do suicídio. Porque são pessoas que se cobram muito, são pessoas que se exigem muito, exigem dos outros, naturalmente. Elas exigem demais das pessoas que estão ao redor. Elas têm medo de serem questionadas, elas têm medo de que se pergunte qualquer coisa e elas falem, né? E aí elas não possam dar conta daquela sua demanda. E aí elas vão sofrendo consigo mesmas. Mas a grande questão é que ao cobrar dos outros, elas cobram muito mais delas. E às vezes elas não conseguem relaxar, não conseguem se colocar enquanto sujeitos. Não atrelados à profissão, mas eu também não sou só a minha profissão. Eu tenho outros papéis. Eu sou mãe, eu posso ser psicóloga, mas eu posso em determinado momento não ser, porque às vezes eu sou apenas eu. E isso precisa ser considerado. Eu preciso também dizer não para determinadas demandas. eu preciso começar a identificar o que eu sinto, trabalhar melhor as minhas percepções e emoções para fazer uma leitura de mim mesma quando eu começo a ficar incomodada, quando eu começo a sofrer, quando eu começo a entender que aquela situação não é para mim, para poder eu conseguir colocar um limite e dizer um não. Porque o que acontece? Quando eu não tenho limite comigo mesma, eu não consigo entender o meu limite, eu me envolvo em muitas coisas, e aí eu posso ficar doente, ou eu posso ficar muito cansada, ou eu posso ficar muito irritada. E aí é preciso pensar o que está acontecendo comigo, porque eu estou vivendo esse nível de estresse. E uma coisa importante também, eu sei que às vezes a gente não tem ajuda de outras pessoas para dar conta, mas eu preciso separar algumas coisas e dizer. Olha, se tem alguém aqui que pode me ajudar com essa determinada função, e às vezes eu estou falando de funções domésticas também, me ajude então aqui, você que pode, que faz parte da minha casa. E eu faço isso aqui, que só eu talvez possa fazer, mas aquilo que eu posso entender que outras pessoas podem fazer, eu preciso pedir ajuda. Eu preciso parar de centralizar tudo, preciso aprender a delegar essas situações, porque a gente vem percebido que nesses tempos de Covid, às vezes uma pessoa dentro da casa é aquela pessoa que toma conta de tudo, é a pessoa que se preocupa com tudo, com todo mundo, com a saída de todo mundo, que controla o filho que sai, se ele entrou, não limpou o sapato, passou álcool, que vai monitorar tudo o tempo todo. Essa preocupação, ela tem que ser de todos dentro da casa. Essa divisão de tarefas, eu sei que às vezes é difícil, principalmente quando a gente tem filho mais adolescente, ou até criança que não compreende essa organização das coisas, a gente precisa começar a conscientizar quem está com a gente, para a gente dividir as tarefas. E no ambiente de trabalho, isso também precisa ser conversado. As equipes de trabalho precisam se conversar para entender se algumas pessoas não estão com sobrecarga, se algumas pessoas não têm tomado conta demais de algumas coisas. E aí a gente precisa dividir essas tarefas, dividir essa atenção, ou simplesmente ter os grupos focais, as rodas de conversa, para falar de determinadas coisas que a gente precisa falar, para poder elaborar e resolver. Eu continuo, claro, eu sou psicóloga, então eu vou pensar na importância da fala, não importa se ela é uma fala oral, se ela é através da língua de sinais, né, gente? Mas assim, é falar, é dizer o que sente, é colocar para fora, é achar alguém que você pode dividir as suas dores, os seus sentimentos, para que você possa também compreender melhor as suas emoções. Quando a gente fala, a gente se escuta, quando a gente se escuta, a gente elabora, a gente passa a perceber melhor o que sente. Então, tanta coisa que vai acontecendo dentro do meu ambiente doméstico, dentro dessa mistura da minha casa que vira escola ao mesmo tempo, que vira o meu ambiente de trabalho, a gente vai se afastando da atividade, emocionalmente, vai se afastando das pessoas, vai se afastando do trabalho, sem, na verdade, poder se afastar, porque a gente continua cheio de tarefas, continua cheio de prazos para cumprir, o que é natural dentro de qualquer ambiente de trabalho. Mas a gente precisa pensar, diante de tantas situações e problemas que já eram comuns antes da pandemia, como é que a gente vai lidar com isso, então, na pandemia? Quero ressaltar que todo adoecimento, ele tem um significado que é emocional, ele vai comportar um significado emocional. Agora, é igual para todos? Não é igual para todos. Eu posso, por exemplo, entrar em depressão, outra pessoa pode entrar, vão ter sintomas e sinais muito similares, é claro, até, para que possa ser diagnosticado dentro de uma precisão maior, mas essa vivência da depressão, às vezes, não vai ser a mesma que outra pessoa vai viver. Por quê? Porque nós temos referências de mundo, de valores, às vezes, diferentes, referências espirituais diferentes, referências da experiência que são diferentes. Eu vou chamar atenção um pouquinho para a depressão, gente, mas não é a única. Por que eu estou chamando atenção para a depressão? Porque já existia uma alta incidência dos transtornos depressivos, já existia uma alta incidência de depressão entre profissionais da educação, mas agora essa incidência, ela vai aumentando. Pode ser depressão, às vezes, não é só depressão, é transtorno bipolar, onde em determinados momentos aparece a depressão, em determinados momentos a fase de mania se eleva, mas é importante que a gente não diagnostique isso, que a gente procure um profissional de saúde mental para nos orientar em relação à depressão, para que aconteça um diagnóstico correto. Mas eu vou falar para vocês, assim, anpassando, de maneira mais diretiva, só para a gente pensar um pouquinho, não para um autodiagnóstico, mas para uma reflexão, que existem alguns sinais e sintomas na depressão, como, por exemplo, o humor triste, a perda de energia, aquele cansaço que nunca sai, você não entende porquê, alterações do apetite, do sono, muitas vezes, dores no corpo, sensação de desconforto, alteração nos nossos movimentos, a gente pode se tornar, às vezes, mais lento nesse momento da depressão. Essa baixa autoestima, ela começa a ficar muito dimensionada, muitos sentimentos de culpa, dificuldade de concentração, retraimento social, uso e abuso de drogas, e aqui eu chamo a atenção para as medicações, que muitas vezes nem são passadas pelo psiquiatra, e as pessoas começam a usar alguns medicamentos para dar conta de determinadas situações, começam a tomar remédio demais, analgésico demais, relaxante muscular demais, e outras situações. Então, eu trago essa fala para que a gente possa refletir como é que tem sido a nossa relação com essas situações de saúde mental, como é que a gente tem se comportado, como é que a gente tem se comportado no sentido de, como é que a gente tem dado conta do que a gente vem sentindo, em relação a isso que eu quero dizer. E é claro, somado a isso, problemas no trabalho começam a aparecer, porque, ou eu talvez não dê mais conta de cumprir minhas tarefas, ou meu nível de irritabilidade também posso estar muito maior em decorrência disso. Às vezes acontece a distorção da realidade, perda do prazer, pensamentos pessimistas. Algumas pessoas apresentam até sintomas somáticos, como palidez, pele fria, uma mímica facial que fica mais reduzida, um olhar distante, memória que começa a falhar. E uma coisa, assim, que é interessante é a negação desse sentimento, é a negação de que você não está indo bem. Se é um transtorno bipolar, é claro que em determinado momento vai aparecer a fase de mania, onde tudo fica muito aumentado, existe aí um, vou pôr entre aspas, um bem-estar, aparentemente, uma eficácia física e psíquica, redução do sono, um excesso de energia, mas isso é só por um tempo, porque depois a outra fase pode voltar também. Eu trago algumas curiosidades, tá, gente? A incidência do transtorno de depressão tem aumentado entre ambos os sexos aqui, principalmente nesse tempo de pandemia. Crianças têm sido diagnosticadas com depressão? Sim. É algo que não acontecia antes, mas tem acontecido, como o transtorno bipolar também vem sendo observado. e eu chamo a atenção novamente que a síndrome depressiva, ela pode ocorrer a partir do efeito colateral de alguns medicamentos, tá, e de algumas drogas. Existem condições clínicas que podem estar dissociadas, algumas doenças específicas, como hipotireoidismo, hepatite, AIDS, lúpus, lúpus é muito comum, a questão da depressão, muito comum, é importante estar atento a isso, quem tem lúpus, anemia e outras situações, e ela pode estar associada a depressões situacionais, que estão ligadas ou a hospitalização, veja bem, a gente tem vivido isso, essa incerteza de entrar no hospital, não saber se você vai sair, é o seu parente que entra e você está ali tentando monitorar, às vezes não tem notícia, essa relação com a hospitalização, ela pode ser um desencadeador dessas questões de uma depressão situacional, tá gente, prestar atenção nisso, porque é pisar no vazio, é não ter certeza do que está acontecendo, fora essa questão dessa relação com a hospitalização, ela pode ocorrer dentro de alguns padrões familiares e assim, é importante a gente pensar que dentro da família, as situações de saúde mental, elas são bastante circulantes, às vezes, dentro da família, uma pessoa teve depressão, eu posso não apresentar depressão, eu posso apresentar outro transtorno, não significa dizer que porque a minha mãe teve depressão, é depressão que eu vou ter, ou eu vou ter necessariamente depressão, ou a minha filha vai ter, mas pode aparecer outro contexto de saúde mental, então assim, uma consulta é importante e falar nessa consulta quando você se sente incomodado e percebe que alguns sinais e sintomas começam a aparecer, é dizer se você tem algum histórico na sua família, porque essas questões de saúde mental, como eu falei, elas circulam, então presta atenção, sabe, às vezes, era o meu pai que era alcoólatra, e aí eu não vou ser alcoólatra, mas eu, alguma outra situação de saúde mental, ela pode se apresentar dependendo de cada pessoa, claro, e aí eu trago para vocês algo muito importante, que é a síndrome do esgotamento profissional, que é o burnout, ela é muito, vou pôr esse comum, entre aspas, mas acontece muito, acomete muito o pessoal da educação, essa síndrome, ela agrupa alguns sinais e sintomas, burnout significa queima total, é como se acontecesse uma queima total, ela é caracterizada pelo esgotamento físico, psíquico e emocional em decorrência do trabalho estressante e excessivo, e aí, na verdade, ela é um quadro de má adaptação do homem ao seu trabalho, o homem deixa de se adaptar, quando é que a gente começa a perceber que as pessoas estão adoecendo, quando elas não estão mais se adaptando a determinada circunstância de trabalho, que antes eram normais dentro do ambiente de trabalho, gente, o significado e o sentido do trabalho é algo que a gente sempre tem que visitar, que é importante para a gente, sentido é importante, se o sentido de uma relação, eu começo a perder o sentido de uma relação, eu começo a perder o sentido daquela relação de trabalho, eu preciso entender o que está acontecendo comigo, eu preciso parar para pensar sobre mim mesma, tá? Por que que eu falo do sentido? para vocês, porque o modo como eu enxergo, como eu sinto, como me relaciono com aquela pessoa, dentro daquela relação, ou no trabalho, é muito importante, se deixa de fazer sentido, eu preciso, opa, tem um alerta muito importante aí para mim, eu lembro bem que trabalhando num determinado local, uma vez eu sentada, duas pessoas conversando, e aí, duas pessoas na janela, era um lugar assim, muito grande, com muitas árvores, aí um professor virou para o outro e disse assim, nossa, que lugar lindo, maravilhoso, eu amo trabalhar nesse lugar, é aqui que eu queria estar, quantas árvores, é maravilhoso, é lindo estar aqui, aí o outro professor virou e disse, eu odeio estar aqui, esse lugar sem graça, esse tanto de árvore, eu não me identifico com isso, não tem sentido para mim, e aquilo foi bem impactante, porque eu estava sentada ali pertinho, ouvindo, e aí eu fiquei pensando muito que o sentido e o significado das coisas não são iguais para todo mundo, comportam uma diferença, então, enquanto para um professor, aquele lugar com natureza era maravilhoso, era o lugar onde ele gostaria de estar para dar aula, para o outro professor, já é um lugar que não o agradava, então como é que está o seu sentido dentro do trabalho, faz sentido ainda para você permanecer em determinado local, em determinada relação, quando você começa a perder a sua adaptação, você precisa pensar, porque os desafios, eles são constantes, eles chegam, aí acontece algo dentro do trabalho que é um novo desafio, um novo sistema que eu preciso entrar em contato, uma nova adaptação que eu preciso fazer, eu até reclamo porque é mais trabalho, às vezes, entram outras cobranças, só que como eu estou pelo menos bem, em grande parte, eu vou me adaptando a essas exigências do trabalho, mas quando eu estou vivendo determinados momentos de adoecimento, eu perco essa adaptação, e aí eu já não consigo mais me adaptar, eu já não consigo mais entender aquele trabalho, aquelas exigências de forma criativa, eu vou perdendo essa adaptação, e daí eu chamo bastante atenção para que a gente possa pensar. Então, dentro da síndrome de Bernal, que compreende três fatores, estejam atentos a essa exaustão emocional, que é algo que nunca para, é um cansaço, que você não consegue localizar, você pode ter dormido bastante, pode ter descansado no fim de semana, mas a exaustão não passa, não passa, porque não é algo físico, entende, gente? É emocional, essa exaustão emocional. Você começa a se sentir despersonalizado, desumanizado, você não consegue mais achar relação entre estar ali e quem você é e o que você está sentindo, e você perde a realização. Você pode até ter feito aquela tarefa muito bem, o seu gestor disse para você que estava maravilhosa, que foi legal, teus colegas, que é muito importante o reconhecimento dos pares, às vezes é mais importante o reconhecimento dos pares, segundo algumas pesquisas da área de psicologia do trabalho, do que o reconhecimento às vezes da própria gestão, porque assim, embora a gestão administre, é o teu par que faz aquela mesma função que você. Então, ele reconhece como é fazer aquele trabalho, ele compreende às vezes melhor pelo ponto de vista da função. Então, aquela pessoa que trabalha contigo vai e te diz assim, nossa, você fez muito legal esse trabalho, mas você não consegue ver, você não percebe mais porque você está perdendo a realização pessoal para trabalhar. Então, precisa pensar em que situação você se encontra. Claro que algumas coisas são desencadentes dentro desse ambiente sócio-organizacional, às vezes o clima organizacional negativo, falta de participação nas decisões, falta de apoio, competição, ou às vezes não entendimento daquele trabalho, aí aqui eu fico pensando bastante por exemplo, nesse trabalho da educação inclusiva, que às vezes pode não ser compreendido, que às vezes outra área não entende bem como funciona, então, olha só, são elementos que vão acontecendo dentro do ambiente de trabalho e que vão gerando às vezes na gente uma despersonalização, um afastamento daquele sentido e do próprio reconhecimento da minha atuação na função por mim mesma, porque eu vou perdendo a minha relação com aquilo que eu faço e daí reside um perigo, porque uma coisa, é difícil quando alguém não nos reconhece ou não oferece ajuda e cooperação para determinada função, mas é muito complicado quando a gente não mais se reconhece nesse processo, eu chamo muita atenção para isso, porque aí acontece uma disfunção desse papel, é claro que existem também, eu falei para vocês dos desencadiantes sócio-organizacionais, mas existem desencadiantes ambientais, ruído, calor, frio excessivo, isso a gente está até dizendo quando está no ambiente presencial, mas dá para fazer uma relação aqui com esse tempo de pandemia também, o trabalho noturno, a sobrecarga de trabalho, relações pessoais muito tensas e conflituosas, dificuldade no desenvolvimento da carreira, então para que a gente possa até diagnosticar síndrome de burnout, a gente precisa combinar algumas variáveis e compreender se elas estão interligadas, que são variáveis físicas, psicológicas, sociais e organizacionais. Gente, assim, qual é a diferença entre depressão e burnout? Os dois causam desânimo e disforia, mas na depressão a maior submissão a letargia é sentimento de culpa e derrota. no burnout, o sentimento é de desapontamento e tristeza com as relações de trabalho, com o trabalho e o desencadente é as relações de trabalho, então o burnout está ligado a algo que, algo estritamente ligado ao trabalho e daí eu chamo a atenção de vocês para algo que parece pesado de falar, mas é necessário ser falado. atenção para as doenças, atenção para o não cuidado, para o não reconhecimento das suas emoções, porque são situações que vão se somando que às vezes vão levando às questões de deação suicida. É importante a gente parar para pensar, tá? O suicídio pode acontecer em qualquer idade, essa figura que eu trago para vocês é de uma pessoa chamada Chatterton e daí ele se suicida muito jovem, não tem 20 anos e a gente vai se perguntar por quê? A questão do suicídio é multicausal, não tem uma causa só, pode estar ligado a doenças mentais, pode, pode estar ligado às outras situações de vida, não tem algo só que determine isso, mas vamos pensar por que eu trago esse tema junto com tudo isso? Porque a gente precisa, a gente não pode chegar até aí, a gente precisa trabalhar, entender, perceber para evitar essa situação que é muito mais complicada. A Meleiro, ela vai dizer também que algumas pessoas têm baixa tolerância à frustração, podem reagir repentinamente com atos impossíveis sem planejamento prévio de suicídio, onde existe uma distorção da percepção da realidade e uma avaliação muito, sempre negativa de si mesmo, do mundo e do futuro. Então, precisamos pensar como é que está essa avaliação de nós mesmos em relação ao nosso futuro, em relação ao nosso trabalho. A vida não acabou, a gente continua aqui, a gente vai voltar a dar aula no presencial, a vacina começou a acontecer, mudanças começam a acontecer, a gente tem que resgatar esse sentido, a gente tem que pensar que a gente vai voltar, mas atribuindo novos sentidos, entendendo por que a gente está ali. Sabe uma coisa que é muito ligada à atividade docente é a noção de missão. A gente sempre quando fala da nossa atividade docente, por que eu entrei no magistério? Por que eu fui para essa área de ensino? Ah, porque é a minha missão transmitir conhecimento. Olha como a missão está ligada à identidade do profissional da educação. Resgata a tua missão. Lembra por que você entrou nessa função de educação? Porque tem uma missão, comporta uma missão nesse processo. do teu desenvolvimento profissional, independente se você tem um ano ou tem 25 anos ou está chegando aos 30 anos de carreira. Olha para a tua missão. Vê por que que você fez essa escolha lá atrás e resgata ela para você. É claro, com adaptações, com mudanças, a gente tem que ter margem de manobra na vida. Se você entra numa rua que não tem saída, você vai ficar lá chorando nessa rua. Você pode até chorar, né? Você já chorou quando você se perde, quando você se perde. pode acontecer, mas acha a tua margem de manobra para sair daquele lugar, para você sair dessa rua que não tem escapatória, que não tem saída e achar a saída. Você precisa parar para pensar também nessa decisão de achar a saída. Então, a questão desse comportamento suicida, ela comporta algumas coisas importantes que eu vou deixar para vocês aqui como reflexão, mas também como uma sensibilização para que vocês possam olhar as pessoas que estão ao redor. A questão não está só na ideação. Quando está na ideação é uma fase. A questão é quando a pessoa começa a aliar ideação com a intenção. Aí começa a entrar numa fase mais complicada. E aí tem sentimentos de desesperanças e outras coisas que comportam. Então, o perigo reside nesse ato planejado entre a ação, entre o próprio planejamento, tentativa e, infelizmente, às vezes, o êxito. Onde é que reside o perigo? É quando as pessoas começam a pensar que tudo é intolerável, ou seja, eu não posso mais suportar a pandemia, eu não vou suportar a pandemia, eu não vou dar conta, eu não tenho saída, eu estou vivendo uma situação sem fim, ou seja, é intolerável, é inescapável e é interminável. Quando a gente começa a repetir demais isso, a parar nisso, a gente precisa entender que a gente precisa pedir ajuda, a gente precisa sair dessa situação. Claro que, eu não vou me ater a isso, mas alguns fatores de risco, eles existem, tá, gente? Vocês estão vendo aí o slide, e esses fatores de risco, eles vão se potencializar nesses tempos de pandemia e de isolamento e do medo da própria doença, certo? Tem outros fatores de risco aqui, e aí eu vou chamar atenção para esse tempo da questão do isolamento social, mas também do medo desse retorno, de voltar para o presencial, do medo que aconteça alguma coisa com a sua família e outras relações que estão ligadas, e dizer para vocês que a gente precisa vencer algumas barreiras, e precisa prevenir, falar sobre o que a gente sente, não só em relação ao suicídio, mas em relação a outros adoecimentos, buscar ajuda profissional e vencer essas resistências de falar sobre o tema, e dentro do ambiente de trabalho, seja em relação às questões de suicídio, mas em relação a outros adoecimentos mentais, a psicologia do trabalho, ela vem nos trazendo algumas alertas importantes, que eu já falei para vocês um pouquinho lá atrás, quando a profissão começa a se esvaziar, aquilo que eu falei para vocês do sentido, começa a perder o sentido, eu começo a precarizar o meu trabalho, ou o meu trabalho está muito desorganizado, o Christoph Dejur, que estuda as questões do trabalho, vai dizer que a desorganização do trabalho é um fator desencadente para o adoecimento, às vezes eu posso trabalhar oito horas diárias, mas o meu trabalho é mais organizado, eu adoeço menos do que alguém que trabalha quatro horas no lugar cuja organização ela é bem precária, quanto mais desorganizado o trabalho, mais a possibilidade de tornar esse trabalho precarizado e gerar adoecimento, então existe uma lógica de produção no trabalho, claro que sim, qual que é a função, mas como esse trabalho é posto, como ele é organizado, como ele é feito, como ele é distribuído, ele gera adoecimento, então a gente precisa parar para pensar um pouquinho sobre isso tudo, e aí coisas importantes que a gente precisa ver, aquela pessoa dentro do trabalho que antes era bem comunicativa, de repente ela começa a se afastar, no trabalho, na igreja, em outras relações, na família, em outros contextos que você frequenta, independente de lugar, ruptura dos laços afetivos, é um sinal que a gente precisa ver, esmagamento da solidariedade, da cooperação entre as pessoas dentro do trabalho, dentro da família, trabalhos muito submissos, sem sentido, pessoas que vão sendo isoladas, que vão sendo transformadas em alvos preferenciais, é importante a gente pensar sobre isso, levando sempre em consideração a dimensão entre o trabalho e a subjetividade daquela pessoa que trabalha, que exerce a sua função, e resgatar, as equipes de trabalho precisam resgatar os sentimentos e aspectos de solidariedade, de cooperação, de pertencimento a um grupo, eu preciso pertencer àquele grupo, eu preciso me sentir pertencente àquele grupo, se eu não consigo me sentir pertencendo àquele grupo de jeito nenhum, se eu me isolo, se quando eu estou na escola é penoso demais eu estar lá na sala dos professores, e eu falo todos esses contextos para vocês dentro da educação por transitar na educação, eu preciso pensar se aquele lugar está sendo bom para mim, se eu não posso arranjar outros recursos para eu conseguir lidar com essas questões que me invadem, o trabalho não pode ser visto apenas como um sentimento de dever cumprido, é claro que eu sou um sujeito que eu preciso me colocar do jeito que é importante para mim também, se eu não gosto de estar em determinado setor dentro do meu trabalho é uma opção minha, mas quando eu sou isolada demais já é outra questão, é disso que eu falo na verdade, tá? aí eu trago uma outra reflexão, nossa fala hoje é cheia de reflexões, a gente vai caminhando aqui para o final, mas no trabalho, existe um culpado? Aí existe, o culpado é o meu gestor, gente, o gestor ele adoece, o gestor também é cobrado, o gestor também precisa dar resultado, o gestor também tem um sistema que ele precisa preencher, é, a gente precisa pensar que o trabalho comporta uma carga para todo mundo, mas que tem uma questão minha em relação a como eu também organizo o meu trabalho, se eu consigo me desfazer desse trabalho, será que quando eu encontro os meus amigos eu só falo no trabalho, eu só falo na escola, né? Será que não tem outra coisa que eu possa falar? Será que eu não tenho outras pessoas que eu também posso me relacionar que não são as pessoas do trabalho? Será que existem outras dimensões na minha vida que me fazem pensar em mim mesmo enquanto sujeito? Não é só o gestor que é culpado, né? Existe uma série de acontecimentos e de relações que vão se desenvolver em qualquer ambiente, mas quais são as nossas estratégias para lidar com questões relacionadas à saúde mental em tempos de pandemia? Qual é a sua estratégia? Você consegue se perceber nesse processo? Como é que tem andado a sua resiliência? Invista na sua resiliência, uma coisa importante que a psicologia acredita que pode ajudar é a seguinte, estou vivendo uma situação muito difícil de vida e aí eu acho que eu não vou ter escapatória. Eu sempre pergunto para o meu paciente qual foi a situação mais difícil que você já vivenciou na sua vida e como você saiu dela? Existem recursos dentro de você que se você acessar, você começa a ver que você deu conta de determinadas situações e foi vencendo as dificuldades. como é que é a sua autoestima? Qual é a sua referência de você mesmo? Você faz reflexões e elaborações acerca de si mesmo e se propõe limites? Não importa para quem, para o seu filho, para a sua atividade de trabalho, atividades físicas, atividades que trazem prazer a você. Você ampliou seu convívio social de alguma forma? Ainda que pelos grupos aqui de WhatsApp você começou a conversar mais com as pessoas? Eu vou bater nessa tecla que é a tecla que eu estou trazendo desde o início. A organização do trabalho é importante? Sim. Cristófio Dejú, como eu falei para vocês, fala que nessa desorganização pode residir a probabilidade de adoecimento, mas a organização sua para a sua atividade também conta muito nesse processo, é muito importante. Gavetas isoladas, está tudo isolado, nada se conecta, nada se relaciona, você escolhe uma gaveta, entra nessa gaveta, coloca suas coisas na gaveta e pronto. Não me relaciono com ninguém, não converse com ninguém, não procuro ajuda, vamos pensar. Nós somos seres de relacionamento. Claro que as pessoas são diferentes, mas nós somos seres de relacionamento. Pessoal, existe fator de risco, vários, principalmente agora em tempos de pandemia, mas existem fatores de proteção. todo ser humano tem recursos, todo mundo tem recursos. Não sofra sozinho, busque apoio, fale para a sua gestão a dificuldade que você está vivendo. Gestão, ouça o seu colaborador também, ouça as pessoas da sua casa. Lembre-se, todos os problemas podem ser suportáveis, termináveis e escapáveis. Tudo pode ser resolvido. Algumas situações são inevitáveis. A gente sabe que, infelizmente, esse inimigo invisível que é a COVID veio nos mostrar a nossa impotência diante de tantas coisas, a nossa impotência de não saber que se a gente pegar esse vírus, como é que a gente vai sair dele. Mas existem outras coisas na vida que podem ser solucionáveis, que podem acabar, podem ser resolvidas de alguma forma. então reflita. Porque a qualidade de nossos relacionamentos no trabalho, na vida íntima e social também contribui para a nossa saúde física e mental. Se eu, sujeito, que ensina o outro, não reflito sobre a minha própria história, sobre a minha atuação, eu não consigo valorizar a minha vida. Eu não consigo valorizar. Então, educador, você é educador de quem? Pense na sua dor também. Você precisa pensar. Você precisa refletir sobre a sua história e sobre quem você se tornou e está se tornando após esse tempo de pandemia. Que recursos você adquiriu? Quantas coisas você já mudou? Quanto você amadureceu também nesse processo? Alguns pequenos afastamentos são necessários? São sim. Mas afastamentos não significam isolamentos. Afastar para pensar, afastar para refazer, afastar para reelaborar, afastar apenas para descansar. Muitas vezes, aquele teu colega de trabalho está super irritado. Às vezes, ele não está doente, ele está apenas cansado. Muito cansado. Então, pequenos afastamentos para se refazer são necessários. Descansar é necessário. Mas, retornar também de forma significativa é muito importante. Então, não esqueça a importância das redes de relacionamento. As redes, elas nos salvam. As redes nos ajudam. uma solução que, às vezes, um colega traz ali em determinado momento me ajuda muito a decidir alguma coisa sobre a minha vida. Estar em redes é muito importante. A gente não pode querer resolver e viver sozinho. Redes são importantíssimas para a gente. Não sei se vocês conseguem ver aí, mas essa figura que eu trago dos elefantes, olha só. é uma situação de perigo atravessar a estrada. Parece que não é, mas é. Olha ali as redes de proteção, a rede de apoio, a rede de cuidado. Às vezes, eu estou mais fragilizado que o outro. Às vezes, eu ouço a Letícia e a Letícia me apoia. É uma troca. Às vezes, ela me escuta, às vezes, eu escuto ela. E aí, a gente se ajuda, a gente se apoia, a gente se aconselha, a gente se humaniza, a gente se relaciona e a gente vai se ajudando. Mas ouvir o outro é importante, gerar essa rede de pertencimento e de proteção é importante. É muito legal quando a gente tem aquela identidade muito definida, assim. Eu sou da escola X, eu sou da escola tal, aqui a gente faz tal coisa muito bem assim, não, aqui a gente faz assim. São as identidades que estão em voga, que vão aparecendo. Quando a Geisa, a professora Geisa vai trazendo as relações, assim, na educação especial, aqui a gente trabalha, assim, na outra escola, eu trabalho de outra forma, a professora Gil vai trazendo outras relações, a gente vai aprendendo, mas a gente está trazendo a nossa identidade nesse processo. E quanto é importante a gente preservar essa nossa identidade, no nosso saber fazer profissional, para que a gente possa também trazer essas questões que precisam ser sempre pensadas, que a nossa relação com a gente mesmo, e a nossa relação com o nosso trabalho, os nossos limites, mas também que redes de proteção eu posso acionar. Ah, minha rede de proteção, às vezes, não é dentro da escola, não, eu não me relaciono muito bem ali, porque eu sou um pouco diferente, eu entendo as coisas diferentes, mas você precisa ter outras redes, em outros lugares, não é só o ambiente de trabalho. E aí o Freud, ele diz, em última análise, precisamos amar para não adoecer. Tenho amado pouco, tenho amado pouco, a mim mesmo, uma provocação, tenho amado pouco a mim, amado pouco os outros, está difícil de amar nesse tempo. Como é que eu posso resgatar esse sentimento de amor, de pertencimento? O Guimarães Rosa, ele tem uma escrita que eu amo muito, ele diz o seguinte, o correr da vida embrulha tudo, a vida é assim, esquenta, esfria, aperta, e daí afrouxa, sossega, e depois desenquieta, mas o que ela quer da gente é coragem, o que Deus quer é ver a gente aprendendo a ser capaz de ficar alegre a mais no meio da alegria, e ainda mais alegre ainda no meio da tristeza. Não é a pandemia que vai nos derrubar, não é, não é, a gente tem capacidade de superar, a gente tem capacidade de recomeçar, a gente tem capacidade de criativamente se refazer, de se apresentar, de se desenvolver, é muito importante, gente. E assim, é extremamente enriquecedor que vocês tenham organizado esse evento para que a gente tenha esse tempo de qualidade para pensar na gente, isso também é uma função da educação, é pensar naquele que faz educação, é trazer momentos de reflexão e de implicação, porque não é chegar aqui e ouvir tudo isso que eu estou falando, é o tempo todo refletir sobre mim, refletir se eu sou um sujeito que eu percebo o que eu sinto, se eu admito o que eu sinto, e se eu trabalho na elaboração do que eu sinto. Eu preciso me reconhecer dentro da minha força, dentro da minha competência, mas eu preciso me reconhecer dentro da minha fraqueza, dentro da minha impossibilidade, eu preciso achar estratégias, não estou conseguindo, Geisa, me ajuda aí então, me escuta um pouco, preciso conversar, amiga, vamos dividir as nossas práticas, não estou conseguindo trabalhar com aquele determinado aluno que tem uma deficiência específica, como é que você tem trabalhado, Gil, me ajuda, vamos trocar ideias, vamos nos fortalecer enquanto pessoas militantes da educação especial, pessoas que se coadunam, que se relacionam, que geram redes de relação, como é esse movimento todo que está acontecendo aqui agora para falar de saúde mental em tempos de pandemia, de saúde mental dentro das relações e de estratégias de resiliência, para que a gente possa conseguir enfrentar todo esse tempo e voltar para o presencial, porque a gente se acostumou agora com o distanciamento, mas a gente precisa voltar, a gente tem que voltar e a gente vai voltar, a questão é como eu vou voltar, como é que eu faço isso na minha vida, como é que eu estou me preparando para esse retorno, a gente passou pelos tempos de afastamento, sim, mas a gente vai voltar e aí a gente precisa pensar nesse retorno. Eu quero agradecer a equipe que me convidou para estar aqui nessa manhã e dizer para vocês que esse momento de palestra ele é muito enriquecedor, não necessariamente só apenas porque eu estou falando disso tudo, mas porque quando a gente entra em contato com tudo isso, a gente também reflete, aprende e pensa se a gente também é aquele sujeito que só fala ou que vive aquilo que a gente fala. E isso é uma outra coisa muito importante. Então, eu chamo a Jéssica aqui para a gente ir finalizando e agradeço muito essa possibilidade. Estou à disposição para outros momentos, sempre contribuindo e dizendo para vocês o seguinte, eu saí de Santarém do Pará tem alguns anos, mas agora fazendo doutorado com algumas colegas aqui da SEMED, eu pude me reaproximar por incrível que pareça de Santarém, porque eu fui encontrar várias pessoas de Santarém lá no meu doutorado. E é um resgate muito importante voltar para a minha terra, ainda que a distância, mas voltar. Isso é trazer os laços de volta, é gerar de novo um pertencimento que a distância vai fazendo a gente perder. Então, eu agradeço muito pela oportunidade, quero me colocar à disposição para outros momentos e dizer que a minha profissão, ela está à disposição, eu enquanto sujeito estou à disposição de Santarém para que a gente possa sempre ter oportunidades como essa de dialogar. Eu agradeço muito e reforço, vamos trabalhar o pertencimento, colaboração, está faltando, vamos retomar, é uma estratégia maravilhosa para que a gente possa conseguir se reorganizar dentro de um momento tão desorganizador dos nossos valores até. Eu agradeço, agradeço a possibilidade de participação, Jéssica, agradeço também, agradeço aí aos nossos tradutores tão empenhados que estiveram com a gente nesse momento. É um grande prazer estar com vocês nessa manhã. A gente que agradece, Anibeli, foi um grande prazer ter você aqui conosco, trazendo tantas coisas que a gente precisava ouvir nesse momento, você ia falando e a gente ia pensando. Aqui a gente, na Secretaria de Educação, por exemplo, levando em consideração a minha experiência pessoal, tentando me colocar naquilo que você estava falando aqui. A gente tem vários níveis de atendimento, a gente tem educação infantil, a gente tem educação especial, a gente tem primeiro ou quinto ano, que é uma metodologia, uma organização, temos o ensino fundamental do sexto ao nono ano, que é como se fosse uma outra vertente, um outro olhar. Temos as assessorias aqui, temos as regiões de rios, temos a região de Planalto, temos a região urbana, nós temos indígenas, nós temos inquilombolas, nós temos nos indígenas inquilombolas, educação especial, educação infantil, ensino fundamental, e assim por diante. E aí existem momentos em que a gente se cansa de verdade, sabe? A gente reconhece as nossas fraquezas e pensa, eu não tenho condições de dar conta disso tudo. e a gente se coloca numa posição de dúvidas e de incertezas, a gente pensa, e agora, para onde eu vou? E uma coisa que eu achei muito importante na sua fala e que eu levo em consideração muito na minha vida, é essa questão da organização. A organização, ela faz uma diferença muito grande, com certeza ela é desencadeadora, né, de problemas, porque dentro de cada aspecto em que se trabalha, tem as suas complexidades, as suas especificidades, e quando a gente não consegue se organizar, a gente fica sem para onde ir, a gente fica numa encruzilhada sem saber como diz aquela frase da Alice lá no País das Maravilhas, se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve, né? E aí, nesse qualquer caminho serve, a gente fica atordoado e fica desestruturado emocionalmente. Isso é muito importante, né, toda essa questão que você falou e a gente tem percebido a nossa grande necessidade de se planejar, de se organizar, de se perceber como sujeito que é do trabalho, que é da família, que é dos amigos, que carece de momentos de interação, de redes de proteção, né? Nós, enquanto sujeitos que precisamos um do outro e muitas vezes a gente não quer admitir. E eu falo isso com propriedade, eu tenho uma política pessoal, assim, de eu não preciso, né? Eu tenho que me virar sozinha. Se não querem me ajudar, tudo bem, eu vou assim mesmo. Então, isso já me machucou muito, já me feriu muito e eu tenho que trabalhar isso diariamente. E é uma fraqueza que eu reconheço em mim, porque a gente precisa o tempo todo. Tem que saber pedir, tem que saber pedir ajuda, Jéssica, tem que pedir também. Exatamente, a gente precisa saber, olha, só um exemplo, essa informação aqui, eu não te conhecia, né? Eu não sabia do seu trabalho e ela não foi construída sozinha. E você sabe, a professora Geise aí, a Mirley, intermediando esse processo e a gente foi construindo junto até que a gente chegou num momento tão enriquecedor como esse que nós tivemos agora de poder se ver diante da sua fala e aí cada professor dentro da sua necessidade e uma coisa muito importante também que na sua fala me chamou atenção é que não é só o trabalho que adoece, né? A gente tem que pensar nos outros aspectos da vida da gente. Muitas vezes o trabalho ele só é mais um dos motivos pelos quais a gente está adoecendo, né? A gente precisa se entender, se compreender e é muito importante a gente saber que não é o fato de você ter um problema patológico, né? Psicológico que você precisa de um acompanhamento médico e psicológico. Você, todo mundo precisa disso. Ter contato com esses profissionais ele faz com que você consiga se reconhecer enquanto ser humano, enquanto pessoa, né? Reconhecer as suas fragilidades, encontrar os caminhos para dar sequência naquilo que você está com dificuldades, né? Então, isso é muito importante. Não é só o trabalho que adoece, mas ele vem somar tudo aquilo que está te machucando, te ferindo, te prejudicando, né? E aí, com essa pandemia, com todo esse processo, eu fazia, você falava e eu fazia uma análise, né? Durante todo esse meu tempo de pandemia, teve tempos em que eu fiquei muito em casa e eu tive períodos específicos, eu tive períodos que bem no começo, assim, eu amava a pandemia porque eu podia ficar um pouquinho mais em casa, eu podia dormir coisas que eu não dormia, eu podia conseguir ler um livro, coisas que eu não lia. E aí, depois, veio aquele cansaço de você estar fazendo isso. A gente não parou durante a pandemia, eu continuei trabalhando mais numa quantidade menor de trabalho. E aí, depois, aquela agonia de você não saber o que fazer mais e aí, outros desafios aparecendo no trabalho e aí, começou o período de insônia. Eu tinha insônias a noite inteira sem dormir, a noite inteira sem ter sono e eu via o dia amanhecer e aí, comecei a procurar outras oportunidades, meditação, leituras diversas, outras formas de tentar me encontrar. Então, é um período que você tem que aprender a se conhecer. O que eu tiro dessa pandemia é que você tem que aprender a se conhecer, né? E aí, você ia falando e eu ia lembrando das coisas que eu ia vivendo. Então, que esse momento que nós tivemos agora, eu tenho certeza que os professores que aqui estão, os nossos colegas, eles tiveram essa oportunidade assim como eu, fazer essa reflexão. Eu peço desculpa aos meus colegas porque eu não vou conseguir trazer os comentários deles para você agora porque como a gente está nesse processo que a gente teve que se reorganizar aqui, nós tivemos um problema de energia lá no nosso servidor e a gente não consegue ter acesso. Eu estou conversando com vocês pelo meu celular e os meninos também do TI, eles estão acompanhando pelo celular, eu não vou conseguir fazer essa interação. e aí eu já aproveito para dizer que a frequência, nós estamos no mesmo sistema. Eu não consegui lançar a frequência porque a gente não tem internet e está no computador, enfim, são várias questões, mas que a gente vai disponibilizar no período da tarde a frequência da manhã ou amanhã de manhã, essa frequência dos que não conseguiram participar hoje, tá bom? Então, só para não, eu sei que deve ter muita gente se perguntando aí. Então, Anibeli, muito obrigada, muito obrigada mesmo, suas reflexões foram muito pertinentes, né, sua mensagem foi muito compreensiva, eu agradeço pela oportunidade, nós todos precisamos ouvir isso porque existem momentos em que a gente esquece que a gente é ser humano e a gente quer dar conta de tudo muito corretamente e aí quando a gente se percebe não tão eficaz, não tão eficiente assim em casa, com os filhos, né, com a família, aí a gente começa a entrar nesses conflitos pessoais, assim, então foi muito esclarecedor, muito reflexivo mesmo, né, as suas contribuições e eu só posso agradecer e agradecer imensamente essa oportunidade que você nos deu e com certeza o nosso canal de diálogo está aberto para que em outros momentos a gente tenha a oportunidade de fazer essas tropas novamente. Eu também agradeço, Jéssica, agradeço também a Nirlê que me deu um apoio, que fez o contato comigo a partir da indicação da Geisa e quero dizer também que lembra aquela professora que na roda de conversa que a gente foi descobrir que tinham seis pessoas com Covid e depois que ela falou sabe o que aconteceu? Outras pessoas da mesma disciplina que ela dava se juntaram, se uniram e disseram vamos te ajudar enquanto você está vivendo esse processo de doença de recuperação. Então acabou que a rede se uniu para ajudar aquela pessoa que precisava ajudar aquela família. Se ela não tivesse falado eu não sei como é que ela estaria hoje, que nível de adoecimento ela estaria hoje psíquico em decorrência do adoecimento da Covid. Então reforço a importância das redes como é importante. talvez uma coisa importante também não é sair contando para todo mundo o que a gente sente o que acontece com a gente é escolher para quem contar é escolher para quem falar mas falar isso é muito importante. Eu agradeço a você agradeço a Geisa agradeço a Nirlei agradeço a Alexandre e a Darlene agradeço a todos que estão nos ouvindo e desejo que a gente possa continuar enfrentando essa fase que a gente ache as nossas estratégias que elas existem em nós e que a gente se prepare para o momento da volta. Eu estou à disposição e agradeço muito por esse momento de diálogo de compartilhamento obrigada. Obrigada Anibeli muito obrigada mesmo e aí só fazendo mais uma dedo aqui na nossa fala que é muito importante a gente entender que não somos apenas nós que sentimos essas coisas nós temos uma rede inteira que vez ou outra chega um professor com muita dificuldade aqui que está em processo com crise de ansiedade depressão tem alguns inclusive que a gente nitidamente percebe que eles não gostam do que fazem sabe a história que você contou de um que estava que maravilha aquele ambiente que eu estou trabalhando e o outro eu odeio isso aqui eu acho que a gente precisa se reconhecer também nesse sentido será que eu estou realmente fazendo aquilo que eu gosto isso vai causar mais frustrações do que te trazer benefícios se você está em um ambiente que você não gosta então eu acho que a gente precisa refletir um pouco também sobre isso a flexibilidade diminuir um pouco a rigidez e ser um pouco mais flexível isso tudo torna o nosso dia a dia mais leve e aqui a gente enfrenta muitos embates você sabe você sabe que a gente está num lugar onde tem professores e a maioria dos nossos professores eles são críticos eles querem os direitos deles estabelecidos e a gente tem que lidar com muitos conflitos aqui mas assim procurar de maneira empática resolver a situação sabendo que sempre tem dois lados sempre tem as questões burocráticas administrativas legais as pessoas todas envolvidas na situação então esse momento da gente entender que eu também tenho meus problemas o outro também tem um problema e o colega tem um problema diferente do meu eu acho que isso é fantástico para que a gente consiga olhar para os dois lados e entender e compreender e criar também para o outro e para nós essas redes de proteção então muito obrigada pela oportunidade aqui é uma oportunidade da gente se conhecer da gente conversar dialogar esse é o nosso canal formativo e informativo da Secretaria de Educação sintam-se à vontade para sugerir temas para os nossos próximos encontros você também quando quiser pode sugerir para nós temas para que a gente possa trabalhar e a gente tem tentado ouvi-los antes de ofertar para vocês aquilo que a gente tem ofertado através do nosso canal e aí apareceu uma foto aí que eu prometi mostrar para vocês no início que é da nossa primeira professora vacinada aí da educação nesse nosso ganho desta semana esse nosso presente dessa semana professora Maíla coordenadora da educação infantil já teve oportunidade de ser vacinada eu estive presente nesse momento ela estava realmente muito emocionada comemorou bastante isso aí os nossos professores da educação especial que aqui estão já tem essa oportunidade de ir lá também tomar sua vacina e logo logo todos os nossos professores da rede vão ter essa oportunidade eu acho que ele vai conseguir será que vai conseguir passar todas as fotos passa aí passa mais uma se tiver como porque nós temos aqui a foto da professora Maíla né e aí a foto da minha camisa maravilhosa que eu ganhei de presente né dos meus colegas da escola lá do Pai Sandu que já me disseram que eu falei certinho né lá do Pai Sandu que estão nesse projeto né de introdução da cultura digital onde a gente achava que não seria tão possível assim né quando a gente pensa aí interior rios não vai dar certo e aí vocês percebem os professores todos com seus notebooks notebook da escola notebook pessoal buscando superar esses desafios e criando as suas próprias redes de proteção e eles estão ali num processo de construção contínua eu valorizo muito respeito muito esse trabalho que eles estão realizando e de todas as outras escolas eu gostaria muito de poder mostrar para vocês umas fotos que uma professora do trabalho de algumas das professoras de vocês mas eu não posso porque a gente não tem autorização para expor a imagem das crianças e nós temos as crianças mas nós temos professores fantásticos também na educação especial no ensino regular que estão fazendo a diferença na vida dessas crianças mesmo em tempo de pandemia na semana passada nós estivemos numa comunidade na região do Planalto onde uma professora por conta própria lá nos seus vizinhos perto da sua casa que eram seus alunos resolveu fazer busca ativa nas casas dos alunos tentar auxiliar um pouco nessas tarefas e cada um vai fazendo aquilo que pode dentro das suas possibilidades dentro daquilo que acha correto ninguém é obrigado ninguém está sendo pressionado a fazer mais do que pode mas quando a gente se organiza se planeja pede ajuda se junta dá as mãos eu acho que a gente consegue alcançar os nossos objetivos de maneira mais rápida de maneira mais eficaz eu só posso agradecer a todos os nossos colegas intérpretes né a professora que está hoje conosco a professora Darlene o professor Alexandre Magno né mas nós temos muitos outros que estão conosco o Rizomar Letícia Cláudio Hiller o Luciano que também nos ajudam nesse processo de interpretação todos são muito bem-vindos e muito obrigada por todo o apoio que vocês têm nos dado e é isso gente esse foi nosso momento formativo da manhã só para reforçar que a nossa frequência nós tivemos problemas técnicos eu não consegui encaminhar do celular a frequência mas nós vamos deixar disponível assim que a gente conseguir organizar aqui né a nossa internet o nosso problema de energia aqui no prédio a gente vai deixar disponível na descrição do vídeo logo abaixo do vídeo na nossa descrição a gente vai deixar a frequência lá para que vocês possam acessar para que possam fazer a frequência do dia mas eu gostaria de lembrar uma coisa muito importante no último item da nossa frequência tem um pedido que você faça um breve resumo do que foi a palestra daquele dia já verifiquei algumas frequências que chegaram sem este item preenchido é um item de validação da sua frequência na palestra precisa estar assinado e precisa estar preenchido e a gente não pede para resumir em uma palavra a gente pede para fazer um pequeno resumo uma ideia central daquilo que foi a palestra não precisa ser nada muito prolongado mas também não resume em uma palavra apenas eu sei que todas as palestras estão sendo ótimas estão sendo excelentes mas a gente precisa de um pouquinho mais para validar a sua frequência tá? um abraço a todos foi um prazer estar com vocês nesse momento de formação mil vezes aí agradecendo a participação e a contribuição de todos vocês da nossa palestrante dos nossos intérpretes e de toda a rede que está movimentada nesse processo formativo agradeço e aguardo vocês às 14 horas teremos a nossa palestra e aí eu já informo vocês que nós teremos uma pequena alteração na nossa programação infelizmente a professora Eleni Brandão estaria conosco hoje o seu filho teve probleminhas de saúde ela também não estava muito bem e ela precisou cancelar a palestra dela conosco mas numa outra oportunidade nós estaremos juntos certamente e a professora Geila Santos de Souza vai substituí-la na palestra de hoje trazendo o tema adaptação curricular e deficiência intelectual então hoje às 14 horas não mais com a professora Eleni Brandão mas com a professora Geila Santos de Souza para nos trazer as reflexões acerca do tema da adaptação curricular e deficiência intelectual conto com a presença de todos aguardamos vocês às 14 horas muito obrigada pela manhã produtiva e até a nossa próxima o nosso próximo encontro até mais tchau tchau pessoal obrigada tchau 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 tchau